Bom dia, bom dia família, beleza com vocês? Muito tempo, para quem não me conhece, sou o Michael 022 e trazem mais um conteúdo para vocês, beleza? É o seguinte, estou sumido aqui na plataforma por motivos de ferramentas pessoais, beleza? Nós somos criador de conteúdos, não pode deixar de postar conteúdo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, o Fabete ajuda de vocês aí, deixa seu like, seu comentário e se inscrever, beleza? Eu vou estar trazendo para vocês um quadro de games, não sou muito fã, estou sendo novo nessa área, na plataforma que está aqui no YouTube mesmo, falando sobre, estou postando muito vídeo por lá, beleza? Beleza? E o nome é Heise Max Pro de Corrida, beleza? Vamos ver se dá para virar aqui, vou mostrar para vocês, não sei se vai estar certo, né? Calma aí, já volto, calma aí. Não, não está certo, família. Vamos ver se dá certo assim. Está aí, ó. Beleza? Então eu vou trazendo ele aí para nós não ficar sem conteúdo, né? E para a gente desenrolar para o canal Supi, que faz tempo que eu não aposto mais nada, né? Faz tempo que a gente não aposto mais nada, está trazendo o conteúdo do Sipaic, né? Felizmente, ferramenta quebra. Então, vamos apostar aí, beleza? Hoje, quinta-feira... Quinta-feira, dia 22, quinta-feira, fevereiro de 2024, dia 22, uma hora e nove minutos. Beleza? Vou estar trazendo aí. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade e não perca. Se inscreva, deixe seu comentário e vamos lutar. Beleza, família? E outra coisa também, tem um... Estou fazendo uma faquinha para dar uma arrecadada aí, tá bom? Se vocês puderem compartilhar, achutar aí também. Muito obrigado. O que eu só pensou isso foi vocês. Beleza? Agora vamos editar o vídeo. Daqui a pouco já sai vídeo quentinho aí. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.